Vê, tá? Peraí, toma tudo. Ô, Rê. Peguei a cama, por quê? Ô, Rê, tem uma menina chamando o Rê ali fora. Como assim? Chamando o Rê, falando que só vai sair daqui quando eu entender ela. Ué? Ô, Rê. Rê, tá na casa? Não. Ô, Tireno, o Renato tá com você? Já. Você consegue lá falar pra quê? Não tá, mano? Que não tá aqui mesmo. Tá bom. Pronto. Mano, tem uma menina aqui na parte de casa gritando. Já vai! E ela tá gritando muito, Renato. Já vai. Oxi. 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 A menina correu. Olha ali, correndo. Ué? Olha isso aqui. O que é isso aqui, mano? Olha isso aqui, coronado. Presentíssimo. Pra quem? Presentíssimo. Pô, Renato, certeza? Ela tava chamando o Renato, você ouviu? Uhum. Que que é isso, rapaziada? Mano, eu não entendi nada. Sabe que quando ela ouviu minha voz, ela saiu com o nome, que ela queria contra o Renato? Que porra doce. Vamos comer tudo esses dois? Mano, é um presentinho pro Renato, né mano? Isso aqui é uma declaração de amor. Deixa eu colocar aqui em cima da moto. Mano, ó. Veio flor. Veio chocolate. Veio uma cartinha. Cheiro de amor. Cheiro de amor. Caramba, mano. Minha romântica, hein? Mano, não é nada de dieta, Zé. Não pode comer. Eu te amo. Não pode comer, né? É, eu acho que também não pode não. Também. Será que não tá ensagado? Dá um gol de podo, né? Tô com medo, mano. O bagulho tava na porta de casa. Rapaziada. Alguém deixou isso aqui aqui. Muito. Ih, vazou, mano. Eu vi a menina correndo. A menina assim, ó. Menina de cabelo preto. Não é tão alta. Ela tava com uma blusa branca. De calçadinha escorrendo. De cabelo preto. Vazando embora. Doideira. Mano, quem que é essa menina? Será que ela falou aqui na cartinha? Será que ela falou? Rapaziada, será que eu abro a cartinha da Renata ou não? Vamos perguntar pra rapaziada se não é abre ou não? Porque eu sou curioso, né? Mas se eu fizer isso sozinho, eu sou curioso. Mas se eu fizer com todo mundo, todo mundo tá junto comigo. Mano, eu vou contar pra Tirene. Tirene! Tirene! Mano, eu juro que ninguém vai entender nada. Eu tava gravando vídeo agora com o Gui, mano. Tô todo molhado de piscina. E a menina não parava de gritar. Ô, Renato! Ô, Renato! Renato! E daí? Tem uma cartinha. Dessas flores. Ô, Tirene! Ó. Tão andando em cima do seu filho aqui, ó. Não sei. Quem quer? Eu não vi. Quer ver a cartinha? Não. Olha isso aqui. Que bonitinho, ó. Bonitinho, né? Deixa eu ver? Eu tava gravando vídeo com o Gui agora. Você viu a menina gritando? É. Ela tava gritando, hein? Não, não, não. Eu peguei só um chocolatinho. Posso pegar um também? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você quer ver? Eu quero. Ah, eu também queria ver. Vou mostrar pra você dar esforço aí, né? Vou. Eu tô só querendo ver. Ô, Gui, olha aqui a menina. Você não acha que é pra ele? Você ouviu ela gritando, né? Parou e perguntou se ela tava aqui. Eu falei, não sei, dona moça. Mas ela mandou isso pra ele. Você viu quem era? Eu vi ela correndo só. Eu vi. Você viu quem era ela? Uma loira, uma morena e uma ruiva. Não, era de cabelo preto. Era de cabelo preto e uma musa branca, assim. Ah, não. Nossa, e rosa é caro, mano. Vai, deixa eu ver essa cara. Rosa é caro pra caramba. Deve ser uns 500 reais. Dinheiro ela tem. Que não é importante. Nossa, você mandou ter feranche. Ah, você viu interesseira? Não, eu falei. Dinheiro, pelo menos, ela tem. Mas isso não é interessante. Quero ver as palavras dela aqui. Vamos ver essa palavra? Rapaziada, vamos ver. Eu não gosto da minha sogra. Pera aí. Pera aí. Já vou logo dizendo. Chiu! Renato, você parece muito triste. Deixa eu ver. Oi Renato, você parece muito triste ultimamente. Então eu estou te enviando flores. Eu leio pra você, Zé. A letra é feinha. É mesmo. Nossa, você é feinha. Oi Renato, você parece meio triste ultimamente. Então eu estou te enviando essas flores e esse presente para aquecer o seu coração. Espero um dia a gente poder se conhecer melhor. E quem sabe temos um futuro lindo pela frente. Tá feito. Da sua adivinadora secreta para Renato Garcia. E alguns corações, né? Oh! Mas você correu atrás dela. Ah, o Renato tem que correr atrás dela, né? Eu não. Ela passou até perfume nas horas. Mas você pega as coisas dela e você não ia saber quem que é. Ela deixou ela na frente. Eu não peguei. Ela deixou na frente. Aí eu não ia deixá-la lá na frente, né? O Renato não está aqui com essa ideia. Mas eu acho que é alguma fã. Ele vai olhar e vai fazer assim, ó. Mas é de carinho. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou olhar e vou fazer assim. É, tá bom. É que é admiradora secreta, é carinho. Será? Eu acho que ele... Ele não é muito desse negócio. Eu vou mostrar a carta de vocês. É verdade, rapaziada. É isso aqui. Eu não sei nem se o Renato vai deixar eu postar esse vídeo. Pelo menos ela é carinhosa. Por que não tem nada no mostrar a cara da menina? Não tem nada de errado? Ah, eu sei. Mas às vezes ele não quer, né? Vai saber se está arrumando uma namorada. Não sei quem sabe quem é? Mas é uma admiradora secreta. Não sei. Ela tem até brilho aqui, galera. Ela é muito carinhosa, velho. Como que eu vou saber se ela é... Quer ver que tem um anel aqui? Ela está com mais intenções. Isso é óbvio. Não, ela está querendo, né? Não, ela não está querendo nada. Ela está querendo ser carinhosa. Ela está querendo conhecer ele. Vai ter alguma coisa mais diferente? Mas no começo é assim, né? Eu acho que depois de 14 anos de casada não tem problema. Nossa, você está com problema. Você fala, Thiago. Você quer terminar, você fala, cara. Você quer terminar com a Tamire, você fala nesse vídeo. Está vendo, Tamire? Vou mandar esse vídeo para você. Você está com problema lá em casa? Depois de 14 anos, tem que aumentar os buquês, entendeu? Entendi. Uma aliança aqui, Léo. Sério? Sério mesmo? É, só uma rodelinha. Ah. Foi chico. Mano do céu. Ele ficou com ciúmes da menina, velho. É, está com ciúmes da menina. Eu não sei. Eu vou pegar essa carta. Eu vou jogar fora e vou dar para o Renato isso aqui, entendeu? Não, dá tudo para ele. Dá tudo para ele. Se for em direção. Pular ele mil vezes, ó. Admiradora secreta para Renato Garcia. Mas com uma arma. Só para ela mandar mais. Olha o pé. Não para de comer o bagulho do Renato. Os caras destruíram a cesta do Renato. Destruíram esse ato. Meu Deus. Não tem mais nada. Deixa eu no quarto dele. Meninas, não mandem nada para o Renato, porque os agregados comem. Não, eu peguei lá da frente. Os agregados comem. Não, pega. Olha a mão por de trás da câmera aqui, ó. Mas é bonitinha. É tipo quando a menina entrega assim, né? Flor de laranjeira, uma graça. Mano, mas eu... Mano, mas de verdade, eu achei da hora. Eu acho que ela ficou com vergonha. É. Uma vez que eu mandei flor e não falei que era eu também. Ah, eu sei. Não lembro. Você lembra? Oxe. Ele mandou para a Nath. Nossa. Vai esplanar o bagulho. Faz tempo. O cara é... Não, mas eu... Eu estava com vergonha. Eu acho que essa menina estava com vergonha de mostrar para o Renato também, entendeu? Porque às vezes o sentimento está bem aqui, tá ligado? Mas falar é difícil, tá ligado? É. Mas já mostrou aqui um carinho, mano. Mostrou um. Eu nunca ganhei uma rosa, tá ligado? Assim, sinceramente, muita gente manda bombom fazendo simpatia. Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado, se o James ou o Teco se apaixonar... Ah, é legal mandar rosas já. É, manda rosas já. É, manda rosas. Eu já mandei rosas. Eu já mandei rosas. Eu também... Ô, com a tua ex, né, Guia? Nossa. Ha, 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 ha. Tá com problema no relacionamento, é isso? Você fala, Zé. Ô, Zé. Ela já te mandou rosas? Ah, tá. Vou sentar ali. Ô, de verdade, eu vou deixar esse aqui lá no quarto do Renato. Deixa lá, mano. Em cima da cama dele. Aí, eu não sei como que ela vai fazer para entrar em contato com o Renato, porque tipo assim... Deixa o número. Deixa o número. Por isso que eu recebi uma dedicadora secreta, tinha um número para conversar. Mas eu não chamei porque tá ligado, né, mano? Se é amiga, se é admiradora, não deixa. Se é admiradora secreta. E outra, se realmente ela gosta dele, ela vai vir de novo. Renato, você me pareceu muito triste o estimamento. Será que por causa da capacetada que eu dei na cabeça dele? Quem sabe? Então eu estou ganhando flores desse presente para o seu coração. Não tem que vir, não tem nada. A pessoa escreve errado, hein. Um dia a gente poder se conhecer melhor, quem ser um futuro lindo. Olha lá que tá fazendo casamento. Filhos. Filhos, família. Mano, eu tô pingando em cima da carta aqui que eu tava molhado e a campainha tava tocando. Por que você foi molhado, mano? É que eu tava gravando um vídeo com o Gui, eu falei na piscina. Aí eu vi a campainha tocando. Aí o Gui foi lá ver a campainha enquanto eu fui pegar a câmera. Entendeu? Foi desse jeito. Cara, isso aqui não é barato não, hein. Não, isso aí não é barato. Não, esse eu vou roubar a dele. Rapaz. E ela falou eu te amo, Gal. É, não, pra falar eu te amo é forte. Mas sabe o que eu vejo? Quando a pessoa gosta muito da gente, ela vê a gente como se já conhecesse. A gente não conhece a pessoa, você já viu isso? Porque a gente é tão agente nos vídeos, que daí a pessoa já vê a gente como se a gente fosse amigo dela. É verdade. Não é verdade? É verdade. Tem que ver também assim. Nossa, parece que conhece a gente tem uns 100 anos, né? Sabe, a gente tem mais coisa que nós mesmo. Pra te falar, pra me encantar assim, a gente pra encantar o Renato, tinha que vir ter aqueles carros de som, mano. Carro de som com flor, falou uma mensagem bonita pra ele, tá ligado? Aqueles carros que encostam dentro da sua casa. Música antiga tem que ser. De verdade mesmo, você que mandou essa cartinha, se você quiser impressionar o Renato. Tem que fazer assim. Se você chegar com um carro de som aqui em casa. Fala, Renato Garcia, eu estou aqui esperando o seu carinho pra mim. Mas nada chega. Não dá ideia não, Gui. Não dá ideia não. Tá, amanhã vai ter uns 30 carros aqui. Eu pensou, mano, vim nos carros de som, tá doido? Gente, eu vou entregar pro Renato. A admiradora secreta é você que trouxe esse buquê, esses doces. Eu vou entregar isso aqui pro Renato e a sua cartinha, porque o resto a Tirene já pegou, ó. A sua sogra. Sogra? É, a sua sogra já tá pegou. Não é sogra, não. Vou deixar lá em cima pro Renato. Vou pegar o que sobrou aqui. O bom é que você fez a alegria da rapaziada. É, eu tô... Como assim, Renato? Eu tô... Ele pegou o melhorzão, bicho. É, meu chocolate preferido. Toma cuidado quando quiser, é com carinho. Não, é com carinho. Eu vi que é com carinho. Eu não tô nem zoando. Eu só tô mostrando pra você. Você tem que comer a metade. Sai daí. Eu tô mostrando pra você que o Renato é uma admiradora secreta. E eu vou descobrir o quê? Vocês querem saber também ou não querem? Mano, e se eu pegasse nas câmeras de segurança... Um momento... Será que tem alguém? Vou pegar nas câmeras de segurança, mano. Lá da frente de casa. Será? Ah, ela saiu correndo pra engraçada, hein? Pergunta pro seu elf se tá funcionando lá. Eu acho que tá. Mano, vamos deixar lá em cima? Mandar uma foto pro Renato. Doideira, né? Mano... Eu já fiz isso. Não vou falar que é doideira. Só um pouquinho. Mas... Mas... Né? Viado do céu. Eu picudei de escada, mano. Viado, eu vi estrela. Juro que você. Mano, do céu. Que cara burro. Eu meti o bicudo numa escada, meu parceiro. Ai, depois eu tiro foto. Mano... Eu vou colocar aqui. Não vou brincar. Tá ligado? Que é... Deixar assim na porta do quarto dele. Na hora que ele chegar, ele vai ver. Ele não tá aqui em casa agora. É... Vou mandar uma foto pra ele. Falar que eu que recebi. Ai, ai, Renato. Tem uma garotinha apaixonada pra você, meu parceiro. E ele não é uma namorada, assim, não. Vou mandar uma foto pra ele. Aqui, ó. Vou mandar uma foto. Ô, Rê. Chegou um buquê de flor pra você e um chocolate. Eu quero rocher. E aí, uma cartinha também de uma admiradora secreta. Ela não escreveu o nome dela e nenhum número. Falou que é pra você, é pra alegrar seu dia e quer construir uma família linda com você. Tá bom? Deixei aqui na porta do seu quarto. Depois você lê aqui com carinho, cuidado e amor e paixão. E... Depois você tenta... Saber o que que é, né? Vai que ela te conhece, você conhece ela. Você tá flertando com alguém... Fica a menina, né? Ó, menina. Você chegar aqui e saber onde que mãe mora, ele deve conhecer ela também, né? Às vezes não é que fica pensando que é fã. Mas, às vezes, ó... Já conhece... O que que é? Já tá conhecendo alguém fora da casa. Vai aqui, né? Um barco. Aí o barquinho afundo. Aí... Mas é isso. Quando o Renato chegar, então, rapaziada, vamos pegar a reação dele e vamos perguntar pra ele se ele sabe quem que é. Eu tenho quase certeza que ele deve saber. É nós que não sabe, tá ligado? Uhum. Tipo assim, nós... Nós não sabe com quem o Renato fica. Uhum. Mas ele sabe quem ele tá ficando. É um reservado, Renato. É muito chato a coisa do Renato. Conseguir? Vamos seguir. Seja lá no meu canal, rapaziada. É isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa muito o seu like. É nóis, mano. E vamos descobrir quem é essa admiradora secreta que o Renato tem agora. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.